Até agora aprendemos o que são números complexos. Até aprendemos a sinalá-los num gráfico. Aprendemos a somar, subtrair e a multiplicar estes números. No último vídeo, prometemos que íamos aprender a dividir dois números complexos. Então, digamos que tenho números complexos z₁ e que isso é igual a a mais bi. Vamos dividir isso por z₂, que é c mais di. Vou fazer-vos a seguinte pergunta que vos fiz no último vídeo e vou escrever isto aqui como cor diferente. Sabemos que a mais b vezes a menos b é igual a a ao quadrado menos b ao quadrado. Podemos multiplicá-los, caso haja dúvida. Não se esqueçam que isto é somente a vezes a mais b vezes a menos a vezes b menos b vezes b. E obtemos isto. Acho que vocês já sabem fazer isto. Existe um vídeo que revê esta matéria, caso precisem. Posto isto, quanto é c mais d, o que acontece se fizermos algo semelhante com um número complexo? Se dissermos c mais di vezes c menos di, Neste caso, a será c e b é daí, certo? Então, isto vai ser igual a c ao quadrado menos di ao quadrado. Di ao quadrado. Isto é igual a c ao quadrado menos d ao quadrado vezes i ao quadrado. Isto é igual a c ao quadrado menos d ao quadrado. i ao quadrado é menos 1, certo? Então, isto vai ser multiplicado por menos 1. Cancela este sinal de menos. Obtemos assim c ao quadrado mais d ao quadrado. Isto é interessante. Quando multiplicamos um número complexo por outro número, que é muito semelhante a ele, mas que só tem a parte imaginária com sinal contrário, quando multiplicamos os dois, obtemos um número completamente real. Estes i desaparecem. De um modo geral, este número, se o chamarmos assim, que no nosso exemplo é z₂, se dissermos que z₂ é igual a c mais di, então o número c menos di é chamado o seu complexo conjugado. Esta é uma terminologia que vocês têm de saber. O símbolo para indicar o complexo conjugado é aquele traço por cima. Então, o complexo conjugado z₂ é c menos di. Ou podemos dizer o complexo conjugado de c menos di é igual a c mais di. Também podemos dizer o contrário. O complexo conjugado c mais di é igual a c menos di. Reparem que só estamos a mudar a direção ao longo do eixo imaginário, relativamente ao eixo imaginário, quando calculamos o complexo conjugado de algo. Assim sendo, vou apagar isto e voltar atrás no nosso problema original, porque o conjugado é a ferramenta que vamos usar para dividir isto. Portanto, sabemos que quando multiplicamos o número imaginário vezes o seu conjugado, obtemos um número real. Sabemos também que se multiplicarmos o que quer que seja por 1, obtemos o mesmo número. Assim, vamos multiplicar o numerador e o denominador desta expressão pelo complexo conjugado do denominador. Vamos fazer isso. O conjugado do denominador vai ser c menos di. Então, c menos di sobre c menos di. Este é c mais di. Logo, este é o conjugado. E o que obtemos? No numerador, obtemos a c... Não quero ficar sem espaço. Isto acontece-me sempre. a vezes c menos a di. Menos a di. Estes i estão um pouco esquisitos. Este é um i. mais bci. Mais bci. Depois, no último termo, temos mais b menos d. Assim é menos bdi ao quadrado. Menos bdi ao quadrado. Isto é mais uma vez. a mais b vezes a menos b. Ou seja, temos a ao quadrado menos b ao quadrado. Isto vai ser igual a... Isto vai tornar-se natural para vocês ao fim de um certo tempo. Talvez queiram multiplicar isto. É igual a c ao quadrado mais d ao quadrado. Não acreditem somente na minha palavra. Basta multiplicarem algebricamente isto e depois somar as partes reais com partes reais e partes imaginárias com partes imaginárias. Vou simplificar agora isto. Vejamos. As partes reais. Este termo é real. ac, este é menos bdi ao quadrado. O i ao quadrado é menos 1. Mudamos o sinal aqui de modo que fica mais bd. Podemos livrar-nos do i. As partes reais são ac mais bd. Este termo é este. Depois, as partes imaginárias. São este termo que aqui vem primeiro. Portanto, vamos pô-lo primeiro. bc menos ad, i. e tudo isto sobre c ao quadrado mais d ao quadrado. Isto pode não parecer ainda um número complexo, mas depois de os separarmos, podemos ver que é igual a ac mais bd sobre c ao quadrado mais d ao quadrado. Esta é a parte real. mais bc menos ad sobre c ao quadrado mais d ao quadrado vezes i. Esta é a parte imaginária. Não podemos fundir as partes reais e imaginárias quando estamos a somar e a subtrair, mas podemos multiplicar cada uma por um número real sem qualquer problema. É essencialmente isso que estamos aqui a fazer. Estamos a multiplicar 1 sobre c ao quadrado mais d ao quadrado, vezes isto. Portanto, esta divisão pode parecer um pouco complicada quando escrevermos todas as variáveis. Vou dar-vos um exemplo onde vamos fazer isto. Um exemplo com números concretos. Digamos que temos 1 mais 2i. Quero dividir isto por, sei lá, um número que vou escolher aleatoriamente. 2 mais 3i. E o que fazemos? Multiplicamos-lo pelo complexo conjugado do denominador. 2 menos 3i a dividir por ele mesmo, certo? Porque não queremos mudar o número. Isto é apenas 1. Isto simplifica para 1. É igual. Agora podemos multiplicar a parte de baixo. Espero que isto pareça natural para vocês. Isto é igual a 4 mais 9, certo? Porque é apenas a ao quadrado mais b ao quadrado, certo? Bem, quer dizer, é a ao quadrado menos b ao quadrado. Mas depois os i's, quando os multiplicamos, tornam-no num número positivo. Tentem depois fazer as contas, se não acreditam em mim. Depois, em cima, temos 1 vezes 2, é igual a 2. 1 vezes menos 3i é menos 3i. Temos 2i vezes 2, que é mais 4i. Depois temos 2i vezes menos 3i, que é menos 6. Menos 6i ao quadrado. Bem, i ao quadrado é igual a quê? É igual a menos 1. Então, menos 1 vezes menos 6. Livramos-nos do i ao quadrado e isto torna-se positivo. Depois, quais são as partes reais? As partes reais são 2 e 6. Então, 2 mais 6 é 8. Quais são as partes imaginárias? Menos 3i mais 4i. É simplesmente mais 1 vezes i, não é? Menos 3 mais 4 é mais 1. É mais 1i. Sobre 13. Se quisermos escrever isto na forma algébrica tradicional, podemos escrever como 8 sobre 13, mais 1 sobre 13, vezes i. Assim, quando dividi um número complexo por outro, obti outro número complexo, todos na forma algébrica. Um exercício interessante para vocês fazerem é escolherem números complexos ao calhas, assinalá-los num plano complexo e ver o que acontece quando os multiplicamos. Quando os dividimos, quando os somamos ou quando os subtraímos. Experimentem também ver o que acontece quando os multiplicamos por um número real ou quando os multiplicamos pelo seu conjugado. e se dar-vos-á uma melhor intuição do que acontece com os números complexos. Vemo-nos no próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.